e fala galera beleza carros para mais um vídeo e hoje trazendo galera um amistoso aí que eu tô doido para trazer né do flamingo e vasco beleza dá um volta aqui já foi beleza então galera porque eu não tenho jogado tá para quem não sabe eu não tenho jogado pés ontem a série b do brasileirão em legal em lembrando que esse é o pet da bm pés tá galera se você quiser comprar esse pet o link ainda tá na descrição para vocês beleza é só com traz entrega de boa top demais brasileirão então vou escolher o meu time né o time do mengão hoje trazendo esse amistoso né a gente é o time do rio aí no caso traz o flamengo e outra e fala galera beleza carros para mais um vídeo e eu estou trazendo muito bem galera um amistoso aí que eu tô doido para trazer né do flamengo e vasco beleza não volta aqui a já foi beleza então galera porque eu não tenho jogado tá para quem não sabe eu não tenho jogado pés ontem a série b do brasileirão em legal em lembrando que esse é o pet da bm pés tá galera se você quiser comprar esse pet o link ainda tá na descrição para vocês beleza é só com traz entrega de boa top demais brasileirão então vou escolher o meu time né time do mengão hoje trazendo esse amistoso né a gente é o time do rio aí no caso traz o flamengo e vou trazer também aqui o vasco da gama né beleza e eu vou tá vendo quem que eu vou colocar para jogar né está uniforme também eu vou mudar o uniforme aqui do vasco aí galera tem uniforme 3 também do top né eu vou jogar com o uniforme número 1 mesmo ó o vasco vai jogar com o uniforme número 2 ó eu costumo jogar também mais com esse né a beleza basta jogar com esse hoje aqui no meu selecionar o estádio aqui são januário maracanã já passou mineirão corinthes virar rio morumbi é que já tá com de fora galera vamos jogar no maracanã beleza outra quando jogar com o vou jogar um time vasco e framengo né aí eu jogo com o estádio do são januário ok período aqui vou colocar durante o dia estação verão clima clima bom né curta longa deixar aleatório tá normal beleza agora nós vamos aqui pro plano de jogo galera então vamos lá para a escalação nossa vamos aqui Diego Alves quero ele mesmo o Hever está ali Miguel Trauco deixa eu ver o que eu posso trocar eu quero Rodolfo galera quero Rodolfo deixa eu ver no lugar do Hever não né vamos ver quem que eu vou colocar aí o Vinícius Júnior já tá aqui rapaz time tá bem atualizado tá galera nosso deus tá bem atualizado paquetar Diego aí ó top não sei nem o que mexer vamos fazer o seguinte galera eu vou dar uma moral aqui eu vou dar uma moral o Júlio César aqui tá não 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 vamos deixar ele aqui vou deixar o Diego Alves vamos fazer o seguinte vou estar trocando o Hever tá pelo Rodolfo eu sou fã do Hever tá bota aqui de cinco minutos né um delegado pênalti ligado e é isso aí bora para o jogo Flamingo e Vasco para vocês aí na tela do canal Carlos PC Game beleza patch da BMW PES atualizadíssimo tá galera top demais tá deixa o like no vídeo que tá muito show você que não é inscrito né tá na hora de se inscrever espera o carregamento aí se inscreve no canal compartilha com o amigo ei amigão passa no canal Carlos PC Game aí que é nóis aí ó ó o maraca aí ó aê o top hein tá legal hein aí ó leva o machado vai narrar pra nós aí lembrando galera que eu deixei a narração do quebra machado bem baixo tá pra mim poder tá conversando com vocês aí se vocês acham que deve mudar alguma coisa aí tipo aumentar um pouco ou eu não falar nada no vídeo ou eu falar vou deixar correr o vídeo aí vocês comentem depois o que vocês acham aí beleza aê tá bonito hein é todo mundo animado tomara que eu não perca né vamo nós aê maraca escalação nossa aí ó tá ao vivo na Globo hein superior direito do seu vídeo aí ó Paulinho abraçando aí ó e as combinando o jogo paquetá já animando a galera Timão do Vasco aí a bola vai rolar em 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 põe o 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 Vamos ver se já tá É, tá sim, vai continuar assim, beleza galera? Vamos continuar então, Henrique Dourado Começa o jogo Só se for Maracanã Já lascou o passe, hein? E já vai bater pro gol Olha a chance Perdeu Paquetas Perdeu o Paquetas Não dá uma mole pro Vasco, mas o Vasco é meio doido Pai, lembrando, galera, que eu tenho mais de ano que eu não jogo PES, tá? Pra vocês terem uma ideia, o PES que tá instalado no meu computador é o PES 2016, velho Voltando hoje jogar PES Aê De igual a isso com a bola, né, galera? Bom lançamento, mas lá na frente Placada Globo aí, top E aí E aí Pedido Lançamento feito Pelo goleiro, fica entre o lançamento no chute Para frente, você pode escolher Vinicius Júnior Vai E aí 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 Bota não né galera Como é Henrique Dourado em Ai caraca E gol Ah moleque É o Paquetá Até no videogame o cara ta jogando muito Ah vai o gol do Paquetá pra vocês hein galera É nóis Paquetas Sobrou no pé do Paquetá e ele bateu pro gol Só se for Aí um toquezinho ó Defendeu Martinho Silva Que conferimos no replay Lucas Paquetá o nome dele hein galera É ele aí E bora pro jogo E foi o primeiro tempo hein galera Foi o primeiro tempo Aos quarenta minutos eu consegui fazer um golzinho Tá difícil a Rodolfo aí Tá bonita as faces hein Bora pro segundo tempo né Tem mais delongas aí Já precisa deixar o like Solta a bola no maraca Solta a bola no maraca Não podemos perder né galera Nosso mendão não pode perder É É É É É É É Vai Vinícius Júnior Vai Vinícius Júnior Vai Vinícius Júnior É É É Ó o Dourado Tento fazer bonito Perdeu a bola O Dourado O Dourado Não sei que chance do gol Cleber Tá melhor eu Eu narrar mesmo hein Agora Í Júnior Para com isso Henrique Dourado Nós temos que fazer gol O Vasco vai vir a ter gol em Ah porra, não conseguiu Agora é isso mesmo galera, se fizer já é Ah, quase que eles metem o gol Passando aperto, Diego Alves, sai o time E vencemos, Flamengo vence o Vasco por 1 a 0 Aí galera, então galera, é isso aí né Foi o amistosozinho que eu selecionei pra vocês do Rio aí Entre Flamengo e Vasco né, com as nossas novas faces aí Concedidas pela BMPass né, num patch muito show que eu comprei deles Então, esse foi o jogo de hoje né, gol do Lucas Patieta aí ó Aos 40 né, 39 sei lá, do segundo tempo, do primeiro tempo Foi o gol aí, então é isso aí galera, valeu, é nóis, falou Falou